O Fluminense que vem tentando a recuperação, o Lanzini fez o primeiro gol, 1 a 0 O Fluminense ainda fez 2 com o Rafael Sobbs E um pênalti que o Elmo Rezende da Cunha marcou, esse lance aí, também alguns contestaram o pênalti Porque, olha, tá vendo, ele bate na bola e depois o Dagoberto vem no embalo e acaba encontrando o pé do Leandro Eusebio e o juiz deu o pênalti O Rogério Ceni converteu 2 a 1 para o time do...